Ei rapaziada, estou aqui de novo nesse calor insuportável desse réu de janeiro para fazer mais outro musicalize review E dessa vez eu vou fazer um disco mega, mega, mega acordado, que é o disco novo do Disclosure Caracol Então, vamos para o programa Então rapaziada, sem muito papo, falando já que esse disco novo do Disclosure Que é uma dupla de música eletrônica que mais ou menos há uns dois anos, se eu não me engano, acho que 2013 Fizeram um álbum que meio que conseguiu dar uma mexida na cena, sabe? Que é o Settle, o álbum de estreia deles Eles meio que deram uma revigorada no UK Garage Que é um estilo que nasceu meio como se fosse um sucessor da House Music que tinha nos anos 90 Na época, quando saiu o Disclosure, ele foi aclamado tanto criticamente quanto de publicamente Não tinha como não esperar muito desse disco E aquele disco era aquele tipo de disco que você vê, assim, de poucos em poucos anos Um disco que define uma moda, um gênero Na verdade, é tão bom o disco que ele passa até barreiras Por exemplo, um artista como o Jamie XX, que veio do The XX, né? Ele lançou, se eu não me engano, o primeiro disco solo dele, que é o Incolor E até ele tem influência disso Artistas como o Subotrek, a Luna George, eles têm mega influência do que o Disclosure fez naquele disco E dali pra frente, começou-se a montar o Garage e o Kay A partir desse jeito que o Disclosure está fazendo Os irmãos, o Guy e o Howard Lawrence Eles trazem esse novo trabalho pra gente O Caracol A princípio, a expectativa exacerbada em ser um outro disco Esse é um dos primeiros problemas do disco Porque quando um artista faz uma obra tão vanguardista Tão diferente, tão inovadora Ainda mais se for o seu primeiro trabalho O segundo, obviamente, vai vir com uma carga muito maior O que, na real, devia ser o contrário Você deveria esperar um pouco menos desse artista Uma coisa é quando o cara faz um disco muito bom E tipo, porra, o segundo tem que manter a linha O que, no caso do Disclosure, acontece Eles fizeram um disco excelente Fora do muito bom Disco excepcional E eles fizeram um disco muito bom aqui E uma primeira audição desse disco Primeira, segunda, terceira Você fala assim Caraca, eles estão fazendo aquele mesmo Gered Um pouco mais melódico Eles abaixaram a rotatividade do disco O ritmo dele está um pouquinho mais suave Algumas repetições de sons Que não aconteciam tanto no settle Acontecem mais nesse disco O que eu acho normal Porque o artista está começando a criar identidade própria Então você começa a identificar batidas Que vão ser usuais deles E essa questão toda da expectativa Ela acaba matando um pouco as primeiras audições do disco Justamente por o primeiro disco ter uma coisa mais frenética Uma coisa mais agitada E esse disco ser menos Aquele primeiro disco ter menos repetições Mais variações de sons Você escutava Devia ter o que 15 faixas naquele disco E você ouvia assim E poucas coisas pareciam uma com a outra Eles eram muito criativos na hora de fazer as músicas E muito inventivos O Disclose é um duo de música eletrônica Que eu gosto bastante Porque ele me remete muito a sons Como eu já disse O UK Garage é uma evolução da house Que é um estilo que eu gosto Talvez é o estilo que eu mais curta na música eletrônica É um estilo que ele tem uma velocidade um pouquinho maior que o house Esse UK Garage que eles fazem É como eu disse Como é o vanguardista Eles fazem uma coisa mais contemporânea Mas tem muitos sons ali Que eles são mega influenciados por sons dos anos Começos dos anos 2000 O estilo de música eletrônica O estilo de house Pra mim é muito agradável Foi uma época que eu comecei a ouvir música Eu ouvia muito rádio Eu ouvia muito a Jovem Pan Quando eu tinha aqui no Rio de Janeiro Antes de acabar e voltar E tinha uns programas noturnos na Jovem Pan E tinha exatamente esse estilo de música É um estilo de música eletrônica que me agrada muito É aquela música que você coloca Ao mesmo tempo que você pode se preparar pra ir pra noite Você também fica tipo Ok, tô lendo um livro Tô conversando com meus amigos E tá super, sabe? Ele compõe um ambiente Quase um lounge Não sendo lounge, obviamente Porque tem um ritmo um pouquinho mais animadinho Então, se o primeiro problema foi esse O excesso de expectativa que eu disse O outro problema que eu acho É se no primeiro disco você vê aqui o Disclosure Ele tinha uma propensão grande A trazer como grandes nomes da música eletrônica Nomes para compor Nomes que talvez ficassem famosos Que ainda não fossem famosos Mas sabe Nomezinhos ali que estavam despontando na cena Pra compor as músicas junto com eles Mesmo a parte vocal Nesse disco você já vê o artista já ficando em outro nível Porque ele já traz caras consolidados Teoricamente consolidados, né? Caras que estão se consolidando E de novo, artistas que estão ali falando As pessoas estão falando bem e tal No caso, quem eles trazem? Primeiro, o Gregory Porter Que é um Jazzman Coroa que pra mim faz a melhor faixa do disco Que é Hold On Que é uma música super, super, super Cara, dessas músicas que eu falei Que eu ouvi na Jovem Pan assim E mistura muito bem a coisa do R&B Do Jazz Com a música eletrônica de batidas secas Do Kay Garridge Ela tá muito bem calcada nessa música Ao mesmo tempo que ela tem o clima Que o Disclosure quis implementar nesse disco É a empolgação um pouco do primeiro disco Ela te dá aquele ritmo de night É simplesmente um refrão quando vem E got it, hold it on E got it, hold it on E got it, hold it on Aqui, eu joguei aqui E ele vai te dando uma animação E depois ele vai suavizando É uma música que transita muito bem nisso Você tem algumas das duas músicas mais fracas do disco O que significa na real que você trazia nomes Já tipo assim Opa, opa Não significa muita coisa Que é o The Weeknd Que se eu falei que no disco anterior As duas participações especiais dele Da Lana Del Rey e do Ed Sheeran Não eram tão boas Eu acho que nesse disco a participação dele não é tão boa Também como a da Lorde São duas músicas que no geral assim O da Lorde parece que é uma música Que saiu do disco dela Lá do primeiro disco dela Enquanto o The Weeknd parece um lado B Aquele assim, tipo Vamos botar uma versão mega, hiper, super, deluxe Aqui do meu disco Essa coisa que eu citei aqui De parecer música Parece que eles fizeram nesse disco É... Tem um outro terceiro detalhe Além da expectativa E além de calcar em artistas Na verdade tá até ligado com essa coisa de calcar nos artistas assim A questão de que as músicas parece que foram feitas para os artistas que estão cantando a música Isso é ruim? Não, isso não é ruim Porque tem faixa que ficam excelentes Good Intentions com Miguel Que é um cara que eu não conhecia O Diego, ele me apresentou o disco novo dele Que eu achei bom Eu não consegui ouvir muito ainda Você sente um ar de nostalgia nessa música muito grande O ritmo dela é super, super gostoso de se escutar A Omen Que também eu acho uma música muito boa Se no primeiro ele foi descoberto com a super mega faixa let Que o Disclose eu acho que vai ficar um tempo Sem conseguir fazer uma música tão grande Tão poderosa Tão forte quanto aquela faixa Se lá o Sam Smith foi descoberto Aqui ele volta já consolidado Depois de ter ganho um Grammy Depois de ter tocado Rock and Heat Tocado Lulapalooza Depois de ter feito a trilha do 007 novo Aqui ele volta Porque parece que ele tem uma afinidade muito grande com os irmãos Se eu não me engano Eles ajudam ele a fazer a trilha do 007 Então funciona muito bem a química dos dois Mesmo a música não tendo o poder de let A música tem a cara dos dois E tem a cara inclusive mais do disco solo do Sam Smith Se começa com o Eternal Que é a música do The Weeknd Que eu acho que ela é um pouquinho grande E que ela funciona talvez um pouco melhor no refrão Mas ela tem uma cara de muito lado B De um disco do The Weeknd Pra faixa de abertura Poder ser uma coisa um pouco mais poderosa Inclusive a Omen Que eu acho que vem em seguida Talvez fosse uma música de abertura melhor A Omen Hourglass Que é da Lion Baby E a Willing and Abel Se eu não me engano Que é a música do Quaps É uma sequência assim Dessa mistura muito boa do R&B Do Jazz Do Soul Com a música eletrônica Com essas batidas Sincopadas do UK Garrett Que funcionam de um jeito maravilhoso nesse disco Eles tem duas músicas que eles provavelmente cantam Que é Echoes e Jaded Jaded eu acho não acho tão boa E Echoes eu acho bem bacana Tem uma música que eu não entendi Porque ficou como música extra E ela foi lançada como quase single Que é Bang That Também é uma música no estilo de Hold On Mas ela é um pouco mais batida Tipo Benny Benazzi Talvez É uma coisa sim Sabe Ela tem uma batida um pouco mais safada Mas até que é uma questão do nome Do Bang That Cara tire um pouco sua expectativa Que é o primeiro problema As participações especiais Funcionam como músicas para eles Umas funcionam mais Outras menos Como vai acontecer com a maioria dos artistas Ainda mais agora Que o Sklosef ficou um duo Muito importante de música eletrônica Eles vão cada vez mais pegar Pessoas importantes do meio E eles pegaram pessoas que Mesmo que as faixas não funcionem tanto ou não Pessoas que tem a cara deles Então isso no geral é bom Pra fechar esse disco Eu acho que esse disco É um disco nota 8 Eu simplesmente fiquei No final das contas Muito satisfeito com o resultado final Para anunciar um disco Porque é um disco muito competente É um disco que você vê Que eles não tiveram preguiça na hora de fazê-lo Não tem a criatividade e originalidade do Settle Mas ok Mesmo não tendo É difícil você acertar O raio duas vezes no mesmo lugar Ainda mais de uma coisa tão vanguardista E tão única Quanto foi aquele disco Que realmente mexeu com o mercado Dizem que na Inglaterra Não teve um duo de música eletrônica Tão importante Desde o Chemical Brothers Então tipo É bastante tempo E um disco que A cada nova audição Eu percebo um detalhezinho novo E isso é muito bom Para um disco Quando você vai vendo nuances Significa que ele foi muito bem estudado Muito bem trabalhado Muito bem feito E é o que você vê Aqui nesse disco Do Disclosure O Caracol Se o primeiro disco É um disco Que pra você tocar Na noite Arregaçadamente Sabe? Tipo Pá, tipo Vamos zoar Vamos não sei o que lá Tipo O auge da noite Esse é um ótimo disco Pra entrada da noite Esse foi o disco novo Do Disclosure Eu sou Peri Andrade Não se esqueça de curtir Compartilhar Comente aqui embaixo Beijo Até a próxima Valeu